Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus abençoe cada um de vocês. Gente, o vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês melanzana a parmegiana, que em português é berinjela a parmegiana. Gente, é um prato muito gostoso e muito apreciado pelos italianos. Então, eu resolvi apresentar para vocês, que é uma ótima opção para amigos, receber parentes, muito gostoso, tá bom? Eu espero que vocês gostem, se vocês gostarem, já deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe, que vai me ajudar muito, gente. Se você não gostar, faça o mesmo, deixe sempre o like que vai me ajudar, tá bom? E para você que chegou agora, caiu de paraquedas, seja bem-vindo, fique à vontade e que Deus te abençoe grandemente. Bora para o vídeo! Pessoal, esses são os ingredientes para a minha berinjela a parmegiana, tá? Eu estou usando duas berinjelas grandes, parmegiana, presunto, mozzarela e molho de tomate. Eu vou fazer só duas, porque a minha travessa é média. Dependendo do tanto de pessoas que estiverem na sua casa, você pode aumentar a quantidade, ok? Pessoal, o primeiro passo é cortar as nossas berinjelas, descascar. Eu cortei, eu tirei mais ou menos as cascas, tá, gente? Passei sal e coloquei nessa vasilha. Agora, eu vou cobrir com esse papel, tá vendo? E vou colocar essa vasilha com água para apertar. Tá vendo? Vai ficar aí por uns 40 minutos até sair toda a água da berinjela. Depois, eu volto com vocês, mostrando o resto. Pessoal, já se passaram 40 minutos. Agora, eu vou tirar a nossa berinjela, tá vendo? Olha como é que ela fica escura. E vou colocar aqui para acabar de secar. Tá vendo? Eu faço assim, ó. Faço assim e deixo acabar de secar no papel. Coloquei toda a berinjela no papel, tá vendo? O papel está sugando o restinho de água. Olha como ela fica sequinha, tá vendo? E olha o tanto de água que deu. Que saiu de dentro dela. Esse é o segredo para a nossa farmediana ficar perfeita, gente. Não dá água. Fica maravilhosa. E aqui, já está fervendo o nosso muro de tomate. Eu deixo cozinhar por meia hora. Para não dar aquele gosto de cru e nem ficar azedo. As nossas berinjelas já estão secas. E agora eu vou fritar, né, gente? Tá bom? Vou começar a fritar. E pouco óleo. Não coloco muito óleo. Entendeu? Não sei como vai ficar, porque eu estou filmando sozinha, pessoal. Mas eu espero que dê para entender. Eu vou fazer com todas e volto de novo com vocês. Pessoal, eu vou fazer uma caminha com o muro de tomate. Primeiro, tá? Passa a caminha. Espalho bem. Tirar um pedacinho. Passa essa caminha. Coloca a nossa perinjela, que já está frita. Olha que bonita que fica. Eu vou mostrar a primeira camada. E a segunda. E o resto, eu vou mostrar só montada. Porque aí vocês já vão ter a noção de como é feita, né? Feita essa caminha, o que eu vou fazer? O muro de tomate de novo. Agora eu vou colocar presunto. O muro de tomate de novo. O muro de tomate de novo. Moçarela. E um pouco de parmejana. E um pouco de parmejana. Agora eu vou fazer outra camada. Eu vou montar toda e volto com vocês. Gente, eu acabei de montar. O resultado é esse. Agora eu vou levar no forno pré-aquecido a 180 graus, tá? Por 20 a 30 minutinhos, mais ou menos. Quando vê que está bem douradinho, já é hora de tirar. Depois eu volto mostrando como ficou essa delícia. Meus amores, olha que coisa mais linda. Esse é o resultado final da minha berinjela parmediana. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Fiz com muito carinho e com muito amor. Então, um beijo a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser.